Este homem que não quer se identificar é uma das vítimas. Em janeiro, ele anunciou um celular e um aplicativo de vendas pela internet. O valor, R$ 3.950. Só depois que entregou o aparelho, descobriu que tinha caído em um golpe. Baixei uns aplicativos com meus dados para me consultar o banco. Checando, não tinha nenhum valor depositado. Eu entrei em contato novamente com o suposto Bruno, e ele me disse que ia estar em contato com a agência bancária para poder ver o que aconteceu com o pagamento. Retornando à ligação posteriormente, ele informou que a agência estourou o dinheiro e queria fazer novamente o depósito. Após isso, não tive mais contato. O esquema era grande. Sete pessoas faziam parte da quadrilha. O chefe do bando era Antônio Carlos Godói de Paula, o Toninho, de 24 anos. Toninho ligava para as vítimas de dentro do presídio e se passava por dentista, médico ou empresário. Ele foi morto dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia por outros presos no último dia 17 de abril. Durante as investigações, os policiais apreenderam também este carro vermelho, que servia para levar as estelionatárias ao encontro das vítimas. Ele praticamente, dentro do presídio, ele montava, através de um aplicativo específico, ele montava um comprovante virtual de transferência eletrônica de valores. Ele se utilizava de basicamente três agentes financeiros essenciais. Feita essa montagem, ele retransmitia esse falso comprovante de depósito, de transferência para o celular da vítima ou para o celular também da sua comparsa. Esse, então, era mostrado para a vítima. A vítima, crédula de que havia recebido crédito, já que ela não adotava necessariamente a cautela de esperar a compensação devida junto ao seu agente financeiro, ela, lamentavelmente, inadvertidamente, entregava o bem. Neste vídeo feito pelas câmeras de segurança do shopping de Goiânia, o carro aparece logo após deixar Daniela e Ana Caroline. Nesta outra imagem, as duas aparecem caminhando juntas, minutos antes de tentarem aplicar mais um golpe. Elas estavam se passando por compradoras de dois filhotes de cachorros, no valor de R$ 5 mil cada. Só que, durante o encontro, o dono dos animais desconfiou. Repare quando ele vai até os seguranças e mostra uma das golpistas. A confusão dura poucos segundos e, logo depois, ela vai embora, tranquilamente. Que objetos é que eram de primazia, de preocupação deles? Objetos de alto valor, smartphones top de linha, joias como correntes e pulseiras. Depois eles migraram para animais de estimação e, por último, estavam tentando praticar estelionatos na obtenção de drones. Doutor, e qual é o prejuízo que esses bandidos causaram para as vítimas? O lucro que eles tiveram com o Estratagema é de ultrapassar R$ 160 mil. O prejuízo já ultrapassou R$ 300 mil. E nós cremos que, a partir do instante em que chegue a divulgação desse fato e dessas imagens, até porque grupos de WhatsApp e de redes sociais já têm aparecido outras vítimas, a expectativa nossa é de ultrapassarmos R$ 0,5 milhão. R$ 1,6 milhão. R$ 2,6 milhão. Obrigado.